Olá, Diga de Divos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Michele Lima e você está aqui no Lado Divos. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Arrasta aqui para baixo a telinha, clique em inscrever-se, já curte esse vídeo. Gente, vídeo de hoje, compras no bazar. Vocês adoram vídeos de compras, todos os vídeos de comprinhas aqui no meu canal tem muitas visualizações, então, gente, vamos ajudar a ficar famosinha aí, entendeu? Ganhar dinheiro com esse canal para poder fazer mais comprinhas, para fazer mais vídeos para vocês, porque vocês gostam de compras. Né, filho? O Maio que está aqui dando um brinquedinho aqui para eu brincar com ele. Vamos ao foco. Bazar. Você já foi no bazar? Se você nunca foi no bazar, amiga, você não sabe o que você está perdendo. Gente, bazar é tudo de bom, mas assim, na verdade, eu não posso falar de todos os bazares porque eu só conheço um bazar, mas esse único bazar que eu conheço, gente, é maravilhoso. Eu, assim, espero o ano inteiro por esse bazar. O que acontece na Escolinha Lar Ternura? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Facebook deles, porque sempre que tem bazar, eles divulgam lá no Facebook. Então, já curte a página, já segue eles para ficar por dentro quando tiver bazar, tá, gente? O bazar acontece duas vezes por ano, geralmente é meio de ano e final de ano. A Escolinha recebe doação de loja, geralmente é C&A, mas essa última vez foi Renner e Riachuelo. Enfim, são essas lojas grandes de departamentos que doam roucas para a escola e a escola, para arrecadar dinheiro, vende nesse bazar a preço de banana e me deixa querer muito. Feliz! Eu conheci esse bazar através da minha amiga Caroline e a gente vai, eu tenho uns aninhos, e vale super a pena. Só que tem que chegar cedo, gente, não só nesse bazar. Qualquer bazar que você for, vá muito cedo. Lá os Porto & Sardam é às 9 horas da manhã, mas dessa última vez a gente chegou 6 horas da manhã e já tinha fila. Então, a gente sempre chega 5, 6 horas da manhã e fica esperando até às 9 da manhã, porque, gente, vale a pena chegar cedo para você entrar primeiro e garantir, né, as melhores peças, enfim. Bazar é uma loucura, já adianto para vocês. Vá de roupa confortável, calça legging, uma blusa justinha, porque às vezes você consegue provar por cima da roupa. Claro, não tem provador, então a gente coloca por cima, vê o que fica bom e a gente vai nos truques, entendeu? Então é isso, e de roupa confortável, uma roupa justinha para conseguir provar por cima, chegar bem cedo, leva um café da manhã, leva um cafezinho, um pãozinho, um lanchinho, alguma coisa. E outra dica, sempre volta no final, eu sempre espero o final, tipo, lá para uma hora da tarde, mais ou menos, eles abaixam o valor de tudo a 50% de desconto. Então, se já era barato, imagina com 50% de desconto. E, gente, sério, vale muito a pena. Eu, particularmente, acho que vale mais a pena do que o braço, por exemplo. São roupas novas, tá? Tem a parte de roupas semi-novas, mas a gente sempre compra as roupas novas. Algumas peças têm algum defeitinho e tal, mas, gente, nada que uma costurinha básica não resolva, tá bom? Sei que vocês querem ver essas roupinhas, então vem comigo que eu vou mostrar os looks para vocês. Inclusive, já estou com um deles aqui. Não é à toa, gente, que eu comecei esse vídeo de pijama, não me julguem. Sei que você pode te olhar do nosso, mas é até de pijama. Tudo tem um propósito nessa vida. Eu vou levantar, sair do meu conforto para mostrar os looks para vocês. Vamos lá, primeiro look. Pijama, gente. Eu peguei dois desse pijama, o outro está para lavar. E agora eu só vivo com esses pijamas, que é pijama de calça. Maravilhoso. Amei. Olha o look da blogueirinha. A pancinha de grávida. Gente, mas é que... Como eu estou grávida, a gente tem muito medo do quê? Da dengue. Então, eu fico de roupa comprida o dia inteiro dentro de casa. Calça, blusa de manga comprida, passo repelente. Então, esses pijamas estão sendo maravilhosos para mim. E o pijama foi R$15,00 o conjunto. Eu peguei dois. Dois conjuntos e... Arrasa, né, gente? Vamos para o próximo look. Gente, esse look, quem me segue nas redes sociais já me viu usando. Essa blusa, na verdade, ela é um body, gente. Ai, lindo. E bom que cabe bem a barriga. Quando a minha barriga estiver maior, o body vai continuar servindo. Ele tem um botãozinho aqui, ó. Então, tipo, dá para usar abertinho também, com um tapinho por baixo. E essa saia é uma sainha tipo de camurça. Ela tem uns furadinhos aqui, ó. Com uns metaizinhos, ó. Tá vendo? Eu amei ela. E, gente, o body foi R$15,00. E a saia foi R$15,00 também. Então, R$30,00 esse look. E eu estou usando muito essas duas peças. Tanto essa saia, quanto esse body. Porque o body fica bom com tudo. E a saia, ela é muito molinha. Ela é muito confortável. E ela não aperta a minha barriga. Porque eu já estou bem... Bem barricudinha, né? E... Estou sedentária, gente. Só de trocar a roupa, a pessoa já ficou pegante. Vamos para o próximo look. Um look que não está combinando muito. Mas, enfim... Primeiro, eu vou mostrar para vocês esse biquíni. Olha o tamanho dos peitos dessa grávida. Senhor de doido. Eu achei ele lindo, gente. Eu estava doida por um biquíni assim. Desse modelo. Tipo triangulozinho, né? Ele vem retinho nas costas. Tem um fechinho aqui, ó. E esse biquíni, eu paguei R$5,00. Só a parte de cima. A parte de baixo. Eu não encontrei lá. E essa saia? Essa saia eu pus porque eu achei ela muito cara de praia. Olha que linda. Eu achei ela muito linda. Perfeita para... Para caber nessa pança. Meu neném. E ela é tipo uma saia envelope, ó. Ela tem um botãozinho aqui. E aí você transpassa ela para cá. E eu não vejo a hora de ir para a praia estrear meu biquíni. Quero usar essa sainha. Tipo como saída de praia. Dá para usar no dia a dia também. Eu já usei ela com cropped. Ficou bem legal. A meia. Super combinando, né? Mas é isso, gente. O biquíni foi R$5,00. E a saia foi R$15,00. Se eu não me engano, gente. Eu já tirei o preço. E eu não lembro. Mas eu acho que foi isso. Agora é para vocês babarem. A luz estourada. Olha que arraso esse vestido. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, esse vestido. Eu me apaixonei por ele. Se eu não me engano, ele foi R$25,00. É, foi R$25,00. E ele é bem fininho, gente. Ele é muito levinho. Vou confessar que essas lantejouas pinicam um pouco. Mas está de boa, gente. Eu me apaixonei porque ele é bem larguinho. Então cabe minha barriguinha. Quando minha barriga estiver maior, vai continuar. Servindo. E eu até fui no shopping com esse vestido outro dia. E me pararam para perguntar de onde era. Ai, gente. Que nojo que eu estou com esse vestido. E eu achei ele muito lindo. Agora na gravidez, eu tento usar sempre vestido ou saia. Porque calça aperta a minha barriga. Então eu gosto de coisa assim, soltinha. Levinha. E é isso, gente. Adorei. Vamos agora com essa camisa jeans. Que eu comprei. Está até com preço ainda, ó. Ui. R$15,00 ela foi. Camisa jeans, gente. Sempre é bom, né? Combina com tudo. E eu achei essa linda. Ela também é bem fininha. É bem confortável. Não é aquela camisa que fica travando o braço, sabe? Eu achei ela linda, ó. Ela é bem compridinha. Ó, até que deu um look legal, ó. Com esse vestido. Gostei. Camisa jeans, eu acho que é um item coringa que todo mundo tem que ter. Que dá pra compor vários looks legais com uma camisa jeans. Essa blusa, ela foi R$25,00 de onça. E eu vou confessar que eu só comprei porque tá na moda animal print. Porque eu não sou muito adepta da onça. E eu adorei essa blusa. Olha que linda. Só que ela abre aqui, tá vendo, ó. Que ela tem esse desenho assim mais aberto. E aí eu já não gosto tanto, mas eu vou levar na costureira pra ela fechar. Só que também é uma peça que dá pra compor vários looks. Até com esse vestido. Eu acho que fica legal. Ó, ela tem vários zíperes. Enfim. Eu achei linda. E por R$25,00, eu achei que valeu super a pena. E eu adorei. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários, hein. Gente, essa daqui eu não vou pôr no corpo. Mas olha que linda. É uma blusa de lã. Ela foi R$20,00. O Mike começou a latir. Pois bem, R$20,00 essa blusa de frio. Ela é muito quentinha. Eu achei que compensou super, porque tava bem frio na época que eu fui. E, gente, põe uma blusa dessa, uma jaquetinha por cima. Você fica quentinha e ainda fica linda. Então eu achei que super valeu a pena essa blusa. Eu não vou pôr agora, porque tá bem calor, tá, gente? E, gente, pra finalizar a roupa, esse vestido que eu achei lindo. Eu achei ele muito cara de grávida. Vestido de grávida. Ah, bagunça na cama. Eu queria esconder a bagunça. Olha que lindo. Ele só tá um pouco grande aqui, ó. Tá vendo? Mas eu não sei se eu diminuo, se eu deixo assim. Mas eu achei ele lindo. Aí atrás, ó, ele é todo aberto. Eu tô indo com aquele biquíni. Porque ele é as costas inteiras de fora. E eu vou ter que comprar aquele sutiã que gruda. Pra poder usar com ele. Mas eu achei lindo. Gostei. Ele foi R$25,00. Mas eu achei que valeu super a pena. Adorei. E, bom, parte de roupa tem só mais um vestido. Que eu não encontrei ele. Eu acho que ele deve estar na máquina batendo. Mas eu vou pôr a fotinha dele aí pra vocês aqui, ó. Esse vestido aqui. Eu paguei R$25,00 nele também. Eu tô usando muito. Porque ele é muito vestido de grávida. Ele fica super confortável. E roupa. Foi isso que eu comprei. E fora a roupa. Eu comprei essa rasteirinha aqui, ó. Ela já tá até sujinha. Porque eu já usei bastante. Essa rasteirinha, ela foi R$20,00. Olha que linda. Ela fica muito confortável, gente. E ela combina com vários lookzinhos. Eu tô usando muito vestidinho com ela. Fica perfeito. E, gente, R$20,00. Onde você encontra uma rasteirinha lindinha assim. Por R$20,00. Comprei também essa bolsinha. Tá até com preço. R$8,00 ela foi. Lá tem bolsinha. Tem acessório. Várias coisas legais. E ela vem com esse kitzinho de coisinhas. De embalagenzinhas. Pra quando for viajar. Se você colocasse abonete líquido. De shampoo. Condicionador. Enfim. Eu adorei. Eu já tava querendo um kit desse. Faz tempo. Mas o Juan não deixava eu comprar. Porque ele falava que era besteira. Ai, gente. Olha que legal. Agora que eu vi. Vem até com etiquetinha, ó. Pra você colar. Achei incrível. É R$8,00. Ai, muito barato. E eu comprei um óculos também. Só que tá no carro. E o carro está com o meu marido. Que está trabalhando. Mas eu vou deixar a faixinha aqui do lado. Pra vocês verem. Esse óculos foi R$15,00. Também achei que valeu muito a pena. E dessa vez. Tinha coisas pra casa. Coisa pra decoração. Então eu comprei essas duas alofadas. Ai. Isso aqui fica na assalda. Trouxe só pra mostrar pra vocês. Olha que bonita é essa. Essa é tipo uma camorcinha. Um veludinho. R$8,00 foi essa almofada. E essa daqui é verde. Com fundinho dourado. Olha que linda. Chique, né, gente? Eu amei. Essa almofada foi R$10,00. Eu achei que valeu super a pena. Porque a almofada é caro, gente. E fora a almofada. As almofadas, né? Tinha coisa. Tinha jogo de cama. Essas coisas. Mas eu já tinha gastado muito. E aí. O que eu peguei também pra casa. Eu vou pôr as imagens aí pra vocês. Eu peguei esse tapete. Ele tá com uma falhazinha. Só um buraquinho. Ele era bem menor esse buraco. Só que o Mike conseguiu encontrar esse buraco. E aumentá-lo. Então ele ficava com a capatinha. Abrindo o buraco. Mas esse tapete custou R$50,00. Eu achei que valeu super a pena. Um tapetão desse. E eu achei que super combinou com a minha sala. Minha sala estava precisando de um tapete. E eu também comprei essa manta de sofá. Essa manta. Ela foi R$20,00. R$15,00 ou R$20,00. Gente. Foi bem baratinho. E o meu sofá. Ele já tá bem velhinho. E o problema é que o Mike fez um buraco no meu sofá. Então eu uso a manta pra eu poder esconder o buraco que o Mike fez. Enfim, gente. Espero que tenha ficado bom esse vídeo. Que vocês consigam ver os looks aí. E bom, gente. O intuito não é nem mostrar o look em si. Mas pra mostrar o quanto vale a pena. O quanto as peças são boas. De qualidade. Em um preço muito, muito baratinho. De roupa. A peça mais cara que eu achei lá era R$25,00. E aí o tapete, né? Que foi R$50,00. Mas a peça mais cara que eu comprei foi R$25,00. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Quando tiver bazar novamente. Provavelmente será no final do ano. Não sei se eu vou conseguir. Porque eu já vou estar com a barriga gigante. No finalzinho da gestação. Mas eu vou postar lá no meu Instagram. Tá? Vou divulgar lá. Então fica de olho. Me segue lá. No meu Instagram é lá do Diva. E é isso, gente. Qualquer dúvida. Sugestão pra próximos vídeos. Ou se você for só bater um papo. Me chama. Ou você me chama lá no Instagram. Ou você pode deixar um comentário aqui embaixo pra mim. Tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Já falei que eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque dá muito trabalho, gente. Fazer vídeo. Mas é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui!